E se você começasse a fazer diferente E não dissesse tudo o que eles querem ouvir Começasse a dizer o que a gente sente Mas ninguém quer cobrar Tirando a fome de virar e contar pra pagar Ninguém se impõe no seu lugar E vários pra cobrar, vários pra fã Pou, 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 pou Ei, beijão nessa porra Roda cultural, batalha do caico que vocês querem ver Jog! Esse é o Roda cultural, porra Batalha do caico que vocês querem ver Jog! Meu amante vai chegar, mas não é planinha Pode comemorar porque hoje vai ter sangue de galinha Se liga no meu capo, quebrando sua meta Minha nota no traje já te lançou o paraquedas Que a merda é o peito, eu tenho conceito O nome do meu é Lucas Walter, porra, nome de prefeito Tá ligado, mano? Então se ajoelho Teu nome é de prefeito, tu é mentiroso igual a ele Não acredito no teu papo, papo de melhoria Meu papo é diferente, é rua, é visão de trinta Cada visão, atividade na pista O resto chegando de marona, fazendo a rima Tá ligado, meu mano? Se liga na disciplina Tua barba não cresce, igual teu conhecimento na rima Tá ligado no papo, meu mano? Tipo coach strike Te mato agora aqui, meu palco banheiro da Nike Não adianta, mano, eu tô tentando bater de frente Meu branco de amo, tô mais brabo que o freefit site Cargulho é doido agora, eu vou te passar o serão Essa porra que ela tá bocavosa ou é um tiro de pentebol? Aê! Bem geral assim, ó Quando ele te virar, ó Aê! Assim, ó, vem! Vou! Chefe é o mais feio de São Gonçalo Chefe é o mais feio de São Gonçalo O mais feio de São Gonçalo até agosto O Orochi chegou, então ele roubou um poço Aê! Meu mano, a gente começa Tá ligado no freestyle, agora a minha rima não cessa Não é Lucas Walter, é Nicolas Walter Eu sou sucinto, teu nome é Flávio Castro Por quem arrancar o teu pinto Aê! Meu mano, por isso que eu tô com o meu irmão A cara segura que passa de barco, por isso meu mano, coloca pra agulha Então vem comigo, meu mano, que eu chego agora Acabando contigo, a cara segura o que passa, tu sabe Tu é o meu inimigo Se liga, meu mano, que eu chego no meu dano Agora que eu sou infeliz Minha barba é grande, menor que teu nariz Então fica tranquilo, pode ir pá Quer matar a plateia, só começa a respirar Faz de um bagulho é doido, meu mano Então não opine Tu não vai ganhar de mim, nem chamando azevedo, me maquine Vem ficar tranquilo, então pode, claro Fistale bem do lado, vem para revidar Sinceramente, mano, eu subo no palanque Tu ganhou nacional, hoje eu ganho a batara do tanque Obrigado Bagulho é doido Ó, 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 ó Aí, vem geral aí, ó Assim, ó, vem Ó, 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 ó Aí Ó, ó, ó Vem geral aí, assim, ó Ó, ó, ó O cano comeu o cu de um pigmel E foi nesse momento que a minha senhoras nasceu Meu mano, sinceramente não dá A cara segura o que passa, tu é pontificado para revidar você Até que tenta, meu mano Só que a rima agora é em brasa E hoje eu vou te derrotar dentro dessa casa Sinceramente, mano, pode pá Eu vou chegando agora e eu não vou desanimar Eu faço freestyle, que é cabuloso Já ganhei do teu maior rival Vai perder pra mim, vai fazer o que? Vai me chamar de invejoso? Aí, meu mano Sinceramente, um caminho só Nunca vou te invejar porque consigo sozinho melhor Aí, mano Sinceramente, agora eu vim com o coruja no pescoço Mané, coruja, BCU Pra mim tu é um sequela Tu é um sequela Se a vida me fecha uma porta Eu abro uma janela Aí, meu mano Tá ligado, sem apelo Tu é igual o Homer Simpson Tem uma carro batendo prato dentro do teu cerebelo Então eu vim com o título agora, meu mano Já era Na moral, tu vive numa cúpula No que tu vive se chama bolha social Meu nome não é Luca Meu nome é Luca Ela remanda sem preconceito Pode disser até o José Te espirache de qualquer jeito Essa é a parada Se liga na disciplina Tô aqui só de marola Curtindo junto com a mina Tá ligado, meu papo? Minha mãe, se liga só Tu veio aqui, saiu de São Paulo Vem só bafando, oló Essa é a parada Eu sou feio Se liga, me enbalo O bonitinho virou viadinho Depois disso, tu saiu de São Paulo Quer tirar a marola, meu mano? Tá ligado, tá a pena de 100 Me chamando do feio Vem correndo, ainda não comem ninguém Tá ligado no papo Vem ser improvisado Porra, ganhei o tanque Daí eu mesmo Aprendizado Esse cara Sou nada meu parceiro Que tá falando aqui É com o brabo dos freestyleiro Tá lambendo a língua Caralho, viadinho Tá desralando feijão Daqui a daí se imagina em boa Que o menor é esse Tira ele daqui Meu mano, tá ligado Esse é a paquete É função de MC O bagulho é doido Se liga, canalha Suando pra caralho Isso que dá Não tá quente na latalha Pega a visão No meu papo Mero Mero, como é que tu quer vir? Porra, doidão de pó Essa é a disciplina E eu chego no improvisado Tu é Lucas lá Tu veio de São Paulo E vai voltar pra casa do caralho Ele não é de São Paulo não Ele é do Rio Grande do Sul Lembrando que o Lucas lá também é do Rio Grande do Sul Mas vamos ver o caso São Paulo Tá do lado, tá bom? Bora passar O que é 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 Vigê Vigê Pensa não, bota um beat em terceiro round Relaxa aí, relaxa Relaxa aí, batalha com eles Não pode não, mas eu também sei Que eu não ando um beat aí Solta, Vigê Solta o DJ, porra Ah, ah, é, melhorou, melhorou Terceiro round, não tem mais round depois desse aqui Finalíssimo, ó Mas isso é roda cultural, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sangue! Isso é roda cultural, porra, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sangue! Deixa eu voltar, meu mano, então eu acho que tá Não sei como é que tu é brabo, mas agora eu vou te explicar o fundamento Babulha doido, tu tá sendo assado, baixa a bola e coisa fofa pra você ser respeitado Yo, eu assumo o compromisso, quero ser respeitado, eu tô trabalhando pra isso Mandou tocar o beat na hora do chão, orou-se logo tu, com medo de errar o flow Tá mudado, meu mano não improvisado, não tem medo de errar o flow, você que rima desesperado Eu não mando freestyle, branco igual a cola, consulte o médico farmacêutico, meia pera Sinceramente agora, eu mando nem pra avisado, em caso de merda gigante, o médico deverá ser consultado É, o médico é consultado e eu tô demais, se tu ver a sombra é só na rima, então Eu sou um super satanás, essa é a parada, convoco as coisas ruins, tá dando fogo a fogo Aí, não entendi nada, eu cumpro meu papel, freestyle de verdade, eu vim para ser cruel Falou de satanás, meu mano é no papel, satanás te olhou e falou, Deus deixa eu entrar no céu Tá ligado, porra mano, tu quer dar pra puta amarrado, essa é a parada, tô fechado com Jesus Fuzilada nos teus fornos, hoje tu vai preso na cruz Ah, ele tá fechado com Jesus, tranquilo no freestyle que conduz, é tipo 11 mandamentos Aquilo equivale, se não sabes fazer rima, não tentarás fazer freestyle Vêem Alright Vêem Masan Of Gods,offs,ex læsão suas mãos, ele vai preso na rima Ouvindo disso aqui, realidade do Soto Musculash. Realidade, tô improvisando. A realidade é que eu tô te espancando. Sinceramente, a gastação, sigo na fé. O nariz do Elissa Oroch bate no peito do pé. Só pode haver um campeão desse terceiro round. Bem com as duas de palma, né? Por favor, esse terceiro round mesmo. Barulho que vai chutar M do freestyle do MC Nicolás. Barulho que a gente vai ter para o MC Oroch. Para confirmar, MC Oroch. MC Nicolás. O Nicolás vem do Rio Grande do Sul, não sabe como funciona, como quer campeão da Batalha do Tank. O Nicolás.